Virou, virou na direção do Rafael Ratão, balançou pra cima da marcação, limpou no pé direito, bateu, ela desfiou Cobrança do Everton do escanteio, Rafael Ratão, ganhou a jogada do Garré, ganhou mais uma, lindo lance Essa bola ia voltar no Arthur, ele perdeu pro Cleo Silva, puxa o contra-ataque agora o Novo Horizontino, vem Rafael Ratão Emerson passou, Jefferson tocou por baixo, não passou pelo Rafael Ratão, acelera a jogada, lá vai o Novo Horizontino Arrancada boa do Rafael Ratão Rafael Ratão Dominou, passa Na ponta pro Rafael Ratão, vai pra cima dele o Cristóvão, Ratão tenta a finta, colocou na frente, partiu em velocidade, ganhou, levou na área Abitragem Moacir, carrega, soltou pro Alfredo, aliás é o Rafael Ratão, domina a bola, abre aqui na Rafael Ratão Responde o Luverdense pelo lado esquerdo, foi pra... Esse é Rafael Ratão, foi passagem aqui em Pernambuco, no Nau Rafael Ratão, levou pra cima do Val Luverdense chega Rafael Ratão, domina, domina o Rafael Ratão, batiu pra cima, em velocidade, tentou cruzamento, ajeito... Confronto direto, Figueirense e Luverdense Chega o time de Mato Grosso na área, Sérgio Mota, preferiu, Rafael Ratão, tá livre, deu corte, bateu no canto, na trave, gol... Todo de branco, Luverdense, de preto e branco, o Ceará Já passou o Rafael Ratão, tocou do lado, de um só detalhe, tá 0 a 0 Rafael Ratão passou pela marcação, tentou pelo meio Entra o lançamento Pro Rafael Ratão Vai vir bola na área, olha, pro... Que bela defesa do Diogo Silva, hein Bateu bem na bola o Guilherme Romão Rafael Ratão, ó, torcedor gosta Apertou camisa 5, mas chegou lá pra afastar o Rafael Ratão Saiu bonito, saiu o jogo Daqui na direita Chegou pra dominar o Rafael Ratão, foi pra jogada individual, passou A tendência aí é de muita disputa na parte de cima e também na parte de baixo da tabela na luta com o Dard Rafael Ratão, tem Rafael Silva lá dentro da área, grande jogada do Ratão no fundo Categoria de Marcos Aureli Contra-ataque, botou na frente, arrancada espetacular do Ratão Estamos na 22ª rodada da Série B Só o Premier tem todos os jogos do Brasileirão Júnior Rocha Bola trabalhada pelo Rafael Mandou pra grande área Já toca Esse aí é o Paulinho Abre espaço pra ponta Rafael Ratão Dominou, pintou, abriu espaço Onde está colocado o Rafael Ele encara ali o Tony Tenta a pinta, vai ao fundo Não, cruzou na grande área É a Série B do Campeonato Brasileiro Se acompanhando aqui no Premier Futebol Clube Fez uma bonita jogada ali o Rafael Rafael Ratão Ele partiu pra cima Deu corte na área É o segundo, bateu direto e gol Paulinho já começando com todo o ritmo O Lumberdense Vem de novo A equipe do Lumberdense Uma terça-feira os times voltam a campo O Goiás contra o Guarani Fora de casa lá no brinco de ouro Oito e meia da noite O Lumberdense pega o Santa Cruz lá no Paço das Emas Vem de novo O Eric tabela rapidinho com o Rafael Ratão Que vai costurando O Ratão vai levando Meteu um polão pro Eduardo Estou reclamando de falta lá o Dudu Melhor pro Rafael Ratão Que leva pela esquerda Boa jogada Lindo corte Ratão O corredor ele faz o toque Tenta o drible O Robinho Ele é desarmado Sai tocando com categoria Bola fica com o Rafael Ratão Dominou Recebeu Ratão Tá livre Dominou Partiu pra cima Na área Tentou Passou Vai até direito O Lumberdense também aos poucos Vai ganhando uma nova cara Do time que foi campeão da Copa Verde E que disputou o campeonato Mato Grossense Olha o lançamento Tá livre Olha o Ratão Vai passar o Aderlan Olha o Ratão Buscou na perna esquerda Mandou pro gol Conceição bateu pela direita Tentou chegar o Ratão lá no campo Ataque A bola vem pro fundo Vai pro Bruce Fargo King entrando Agora vem contra-ataque com o Ratão Ele é muito rápido O Chiareta vai com ele Tentou chegar o Ratão Foi na grande área Limpou Perigoso a reiteria Rafael Ratão Grande lance Levou pro fundo Bateu pro gol Que achou o Ratão livre na direita Boa jogada do Tubarão Foi pro drible o Rafael Ratão Chute pro gol São três empates E apenas uma derrota Até agora Exatamente aqui na ressacada Para o Criciúma Olha a bola Pro Paulo Vini Rafael Ratão Tenta fugir da marcação Perseguido pelo Betão Girou Vai carregando O Rafael Ratão Vinícius Rafael Ratão E Lucas Crispim pela ponta Ele tentou o toque no meio Um toquezinho Se a Chapecoinha Apertar um pouquinho O acelerador Vai mais Errando bastante o Jack Embobeou Agora o Max Rafael Ratão Dispara Marcos Vinícius Jogada com o Rafael Ratão Foi pra cima O Rafael Ratão Tchau, tchau. Hapahel E aí 계속해서 불을 가지고 있습니다 전진 패스 하파엘 돌아섭니다 드리블 능력이 좋아요 왼쪽으로 밀어 두 명 사이에서 제쳐내지 못했고 하파엘 왼쪽 박스 안쪽까지 들어왔습니다 하파엘 슈팅 하파엘 슈팅 일단 마지막 불이었죠 고경민 선수의 뿐만 사실 다랑이 사이로 불을 뺐지만 츄우지가 빼냈습니다 하파엘 또 왕성한 활동량을 보여주고 있는데요 기본적으로 스피드가 굉장히 좋은 선수입니다 좌측으로 이번엔 중앙으로 톡 찍어졌습니다 그러나 뺏었습니다 자 하파엘입니다 77번에 하파엘 치고 올라갑니다 쭉쭉 치고 올라가다가 김신혜기 연결 하파엘 그의 존재감을 계속해서 심어주고 있습니다 짧은 공간 너무 지구고 너무 지구고 편apolense Lá pela direita o Rafael Ratão O primeiro já ficou e ele vai Tropeça Aquela fumaça, fez a fumaça Incomodou bastante e fez um belo gol Cruzeiro vence Parte pra cima da marcação, cruza a bola no corpo do Regis Rafael Ratão Faz a finta no Wendel Rafael Ratão Judo caiu pela direita, Ratão prendeu Prendeu e se deu bem, vai fazendo fila Ainda Rafael Ratão Aí o Rafael Ratão Faz o giro Parte atrás dele na marcação ali o Lucas Claro, outra finta Pressiona a ponte, Leonardo Rafael Ratão Grande jogada, levou pro fundo Outra finta foi Aleph E aí 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 E aí